O que é isso? Tá entendendo? Ali é o Sport. Vem a fila já. Vem a fila já. Vem a fila já. Obrigado, boss. E o Hannover olhando o campus aqui. Vamos. É uma galera pra gente conhecer o campus. Vamos arrumar uma festa do campus. Oxe, deixa comigo. Vamos. Pra fazer minha live. Deixa comigo. Uma festa de universitários. Deixa eu ver. Deixa eu acionar os contatos. George Washington. Você deve ter uns amigos daqui. Meus amigos são todos bandidos. Vagabundo. Mas festa eles vão conhecer. Mas os caras são clandestinos. É foda, velho. Os caras tudo sumiram, viado. Mas eu vou perguntar. Vou perguntar. Ele deve saber, na verdade. Tem que pesquisar online. Deve ter algum grupo no Facebook. Um grupo. Nossa, minha fome. Meu Deus do céu. Viado. Não vai atrasar. A gente vai atrasar? Vai não. Eu acho que é meio dia quarenta...